Olá, bem-vindo a Palmeiras do Vale. Hoje iremos falar da agave salmiana. Esta agave muito comum, ela é chamada de agave azul, pelo fato da coloração das folhas ter esse verde azulado. É uma planta bastante rústica, ela é nativa da região do México, parte central e sul do México, e é uma planta que pode ser usada em jardins, tendo também o cuidado que ela tem espinhos na base ali. Então, onde utilizar é onde pode-se ter canteiros centrais, em praças maiores, onde a criança não está movimentando ali, e também esses espinhos funcionam para evitar cachorros. Então, essa agave salmiana é uma planta bem rústica, ela tolera longos períodos com falta de água, então no início tem que fazer uma irrigação até um enraizamento, detesta encharcamento na raiz, e é muito propícia para locais onde tem pedras, mesmo lajes de pedras ou região com muita pedra, local de terreno com muita pedra, ela consegue sobreviver, as raízes adaptam e desenvolvem entre essas pedras ali muito bem. E ela tem uma característica também, que toda vez que ela dá o pendão floral que acontece no meio dela, é o final da vida da planta mãe. Normalmente a gente pega mudas que vêm do filhote, dos filhotes que nascem na lateral, e nascem também muitas mudas nesse pendão floral, que não é semente, já são as mudinhas propriamente ditas, que já vem até com uma porção pequena da raiz já. Então basta plantá-las e a multiplicação depois desse pendão floral é bastante fácil e bem rápida. Acesse nossa loja virtual palmeirasdovale.com.br e conheça nossas espécies. Obrigado e até a próxima!